Minha vida seja assim Consagrada-te, Senhor Possa sempre, Tu por mim Operar em Teu amor A minha alma lava, Salvador O Teu sangue puro carmesim Minha vida tua para ser Senhor Tua para sempre sim Que meus pés somente vão Onde os santos possam ir Numa eterna alcanção Minha voz se faz ouvir A minha alma lava, Salvador O Teu sangue puro carmesim Minha vida toda para ser Senhor Tua para sempre sim Seja o meu tempo inchar Consagrado em Teu labor E meus lábios, Salvador E meus lábios, Salvador Falem só do Teu amor A minha alma lava, Salvador O Teu sangue puro carmesim Minha vida toda para ser Senhor Minha vida toda para ser Senhor Tua para sempre sim Toma, ó Deus, o meu querer Faz o Teu, ó Salvador Hoje habita no meu ser Enche-me do Teu fervor A minha alma lavava a dor No Teu sangue puro carmesim Minha vida toma Para ser, Senhor Tua para sempre sim Oh, recebe, meu Senhor Quando venho me prostrar A Teus pés, ó Salvador Hoje vem me consagrar Minha alma lavava a dor O Teu sangue puro carmesim Minha vida toma Para ser, Senhor Tua para, para sempre sim Minha vida toma Para ser, Senhor Tua, Tua para sempre sim Minha vida toma Minha vida toma Minha vida toma Minha vida toma